Oi, lindonas! A Darlene marcando presença em mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo a resenha dessa fralda aqui pra vocês, ó. Eu tô usando muito aqui com o Matheus, da Galinha Pintadinha. Baby Seque aqui, vocês estão vendo essa do pacotão. E esse conteúdo, gente, eu espero muito que venha ajudar as mamães de plantão aí, principalmente as mãezinhas que estão gestantes de primeira viagem. Já começaram a comprar aí os itens de higiene do enxoval do bebê, que a fralda não pode faltar, né, lindonas? Mas a primeira coisa da lista aí, quando a gente começa a anotar, é fralda. Eu vou mostrar aqui mais detalhes da fralda pra vocês, tá? Tanto da embalagem aqui das informações, quanto a fralda em si. E depois eu faço o teste noturno aí com o Matheus e vocês vão conferir tudinho agora. E vou parar de blá, 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 gente. Antes de eu estar lendo aqui, mostrando mais detalhes as informações que vem aqui na embalagem da fralda, gente, Eu não sei tá informando vocês se essa daqui, desse pacote que vocês estão vendo, tem diferença com as outras. Tem uns pacotes de fralda da Babysack, da Galinha Pintadinha, gente, que é diferente, né? Na frente muda a figura, é outro bebê. Mas o foco, gente, hoje eu vou tá falando dessa daqui, ó. É mega, né? O pacotão aqui contém 26 fraldas, o tamanho XG, que suporta aqui de 11 a 14 quilos. O peso do Matheus atualmente, gente, eu não sei tá informando exatamente quantos quilos ele tá, porque eu vou levar ele pra consulta aí na pediatra só no final do mês, né? Eu quero compartilhar essa rotina aqui com vocês, lá ela pesa, mas enfim, é isso. E aqui, gente, na frente vem formando várias coisinhas que sobre a fralda, né? Tem a figura aqui da Galinha Pintadinha com Pintinho, lendo um livrinho aqui de história. E aqui, gente, tem as figuras indicando tudo certinho, né? Informando. Essa daqui que tem a fralda, gente. Ajuste perfeito, cintura e orelha elástica. Cobertura suave. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante. Até 12 horas de proteção, dia e noite. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Essa parte aqui, gente, já fica em pé a figura aqui do bebê. Vamos aqui pra lateral, essa parte aqui, né? Do lado da fralda que tem mais informações. A data de fabricação da fralda. Aqui tá indicando até o horário que ela foi fabricada. O lote. E aqui a data, gente. 16 do 12 de 2021. Dia 16 de dezembro do ano passado. Recentemente, né, gente? E a validade dela vai até dia 12 de 2024. Tá indicando que ela contém aloe vera, né? E vitamina E. O ajuste, cobertura. Barreiras impermeáveis. Gente, onde fica ali a perninha do bebê? A virilha, né? Praticamente. Essa parte aqui. Gel extra absorvente que absorve o xixi. Aí tá indicando aqui com a setinha vermelha. Onde é que fica concentrado, ó. A limpo aqui na parte de trás. Onde fica o bumbum. E aqui na frente. A figura tá indicando aqui. Deixa eu ver o que mais, gente. Mais coisa aqui. Tipo algodão. Fechos reposicionáveis. Que aí você pode tirar, né? E colocar de volta. Até ajustar bem no bebê, né? Laterais elástica. Cintura elástica. Loção protetora. Aloe vera e vitamina E. Essas figuras de cima. É como descartar a fralda. E aqui embaixo a instrução de uso. Como colocar aí no corpinho do bebê. Aqui é a figura número um. Abre e estenda a fralda com os fechos reposicionáveis para cima. Dois. Coloque o bebê no centro da fralda. E passe a parte inferior da fralda entre as perninhas. A última figura tá indicando, ó. Pra finalizar. Fixe os fechos reposicionáveis na faixa frontal. Ajustando ao corpinho do bebê. Pais lindonas que são mamãe aí de primeira viagem. Não só as meninas, né? Também os pais. A avó, titia. Madrinha aí de plantão, né? Quem seja irresponsável pelos baby. Que não sabe, né, gente? Vem de cantutinho aqui. Eu não tenho nem como errar. É só fazer que dá certo. E esse barulhinho que vocês estão vendo é o Matheus, gente. Ele tá brincando ali. Mas aí, ó. Tô aqui de olho, gente. Eu tô filmando, mas tô de olho nele ali. Nessa parte aqui, gente. Tem o saque, né? Qualquer dúvida, reclamação aí. Você liga. 0800 aqui, ó. De segunda a sexta. Exceto feriado, gente. Quer dizer, feriado aí não funciona, né? Em caso de reclamação, favor conservar o produto e a embalagem. Consulte nosso site. Tá aqui, ó. No caso, seu bebê apresenta a reação aí à fralda. Nesse tipo de fralda aqui. Aí, a mãezinha tem que suspender o uso, né? E procurar a orientação aí de um pediatra. Ou dermatologista. Que eles vão indicar a fralda aí adequada pro baby que apresenta alergia, né? Qualquer tipo de produto. Não só fralda. Mas pode ser aí pomada, léssimo descido. Enfim, né? Entenderam. Cinco alternativas de tamanho para o seu bebê. Aqui é os tamanhos que tem disponível, né, gente? Aqui P, pequeno até 6 quilos. M, médio de 5 a 9 quilos. G, grande de 8,5 quilos, né? A, 12 quilos. XG, extra grande, de 11 a 14 quilos. Que é o tamanho aqui que o Matheus tá usando. Que esse aqui é XG, ó. XXG, super extra, grande, mais de 13 quilos. Bebê já maiorzinho, né, gente? E é isso. Vamos lá ver se tem mais coisa aqui. Que é importante a gente ficar sabendo. Aqui tá informando que ela foi fabricada no Brasil. E outras coisas aqui, gente, ó. Endereço. CNPJ. Essas coisas aqui, ó. Número da Anvisa. Deixa eu ver o que é mais, gente. Composição da fralda. Eu não vou ler, gente, essas coisas aí. Que eu não tenho... Habilidade pra ler essas palavras não. Não é comigo, não. Ó, vou deixar passando aqui, né? Quem quiser saber, entender, né, gente? Que eu não entendo. Essas composição aqui, ó. Que eu fiz nome enrolado estrangeiro. Mas pra quem entende, né? É bom saber. Precauções, gente. Muito importante, ó. As fraldas descartáveis podem incendiar se expostas ao fogo. Para evitar o perigo de sufocamento, mantenha a embalagem plástica fora do alcance de bebês e crianças. Muito importante isso aqui, gente. O alerta aí, né? Nunca jogue a fralda no vaso sanitário. Mantenha em local seco e arejado. Este produto é fabricado com componente atóxico. Não propensos a causar irritação em contato com a pele. No caso de alguma reação adversa, suspenda o uso, que eu já falei, né? No caso de alergia, irritação na pele, vermelhidão. Essas coisas tudo, né? Mãezinha tem que ficar atenta. Se o problema persistir, gente, procura a orientação médica. Alertei já. Tá escrito aqui na fralda, tá vendo, gente? É muito importante a gente tirar, gente, um tempinho, assim, pra ficar lendo as informações. Porque tem muita gente que não lê, né? Vai usando da maneira que acha que tem que usar. Depois acontece alguma coisa que é reclamar, né, gente? Aí você perde o seu direito. Aí eles têm até como rebater algum tipo de reclamação. É, se você não leu, né? É isso, gente. Acho que não tem mais nada, não. Que isso seja importante. Aqui onde abre, né? Tá indicando aqui as duas setinhas brancas. Abri aqui. Agora eu vou mostrar a fralda. Eu vou pegar ali, porque já tem um pacote aberto. Esse daí vai continuar fechado. Estou com a fralda aqui, gente. Essa daqui é a parte da frente. E ela vem cheia de figurinha aqui. Da galinha pintadinha. Ó, com pitinho. O nome aqui, Babysack. Eu vou abrir ela aqui, gente. Que é a idade de vocês verem melhor, né? Essa parte que eu tô abrindo aqui já é da frente, ó. Como é que ela é. Os tons aqui das cores dela, gente. É branco. Aqui é um tom de lilás. Azul. Essas cores aí. Bem delicada, né? E tem um cheirinho bom, gente. Não é aquela fralda que tem um cheiro forte e enjoativo, não. É suportável, né, gente? Quase não tem cheiro. Essa parte aqui da lateral, gente. Tanto desse lado, quanto desse. É elástica, né? Como indica ali, orelha elástica. É isso daqui que eles estão falando, ó. Estica bem, gente. Tem uma elasticidade boa. Que vem daqui, ó. Dessa parte aqui até aqui, tá vendo? Ó. Tem essa camadinha aqui. Bem fininha. Dos dois lados, igual. Ó. Aqui a parte de trás. Deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó. Estica, tá, gente? Estica mesmo, pessoal. E é bem resistente essa fralda. Não é aquela fralda aqui que você vai esticar e rasgar logo, né? Só se fizer muita força, gente. Aqui comigo nunca aconteceu de rasgar, não. Ó. Essa parte aqui, gente, é bem larguinha. Dos dois lados. Que tem algumas fraldas lindonas. Falando aqui por experiência própria. Quando a gente não acerta a colocar de primeira no corpinho do bebê. Aí, isso daqui, gente, ó. Não cola mais, né? Não é o caso dessa fralda. Ponto positivo pra ela. Porque isso aqui é bem resistente. Às vezes, acontece de eu tirar, colocar várias vezes e continuar colando. Não sai facilmente, não. Só se o bebê tiver maiorzinho aí. Que tem uma fase que eles são levadinho mesmo, né? Acaba tirando. Mas se deixar ela quietinha lá, não sai, não. E essa parte azul que vocês estão vendo, daqui até aqui na frente, é o canal absorvente da fralda. Onde vai concentrar o xixi. Aqui à frente. Eu mostrei, né? Mostrar novamente assim. Aí, tem esse detalhezinho aqui. Essa parte, ó. É bem acolchoadinho, gente. Bem durinho essa parte aqui. Não muito duro, pessoal. Mas é um pouco bem resistente aqui. E ajusta bem no corpinho do bebê. Eu vou deixar vocês aí com a parte do vídeo do teste noturno, né? Vou esperar da hora aqui de trocar o Matheus. Pra ele tá dormindo. Oito e nove da noite. Aqui a data dá pra vocês verem, né? Que é o dia que eu tô gravando o vídeo. Enfim. Eu já acabei de trocar aqui o Matheus. Gente, coloquei a fralda. Que ele vai tá dormindo. Olha como ela ficou, gente. Esse tamanho aqui, vocês viram, ó. Tá ótimo aqui pra ele. Fica acima um pouco do umbigo. Não tá apertada, gente. Ó, tá vendo? A fralda tem que ficar confortável. Não pode ser muito justa. Aqui na lateral, ó, gente. Como é que ela fica? Que ela estica um pouquinho. Dá pra até botar o dedo aqui, ó. Vocês tão vendo? Ó. Só pra vocês conferirem. É como é que ela ajusta bem no corpinho do bebê. Aqui, gente. Ó, estica bem. Tá vendo? Não chega a incomodar. Quase que junta aqui, né, gente? Esse lacre aqui. Que prende a fralda um no outro. Mas não chegou a juntar não. Tá bom. Mas aí, se o tamanho da fralda no seu bebê tiver muito justa. Aí, você acerta, né? Ajusta aí mais fogadinho. Aqui nessa parte, gente. Como é que fica? Ó. Essa parte aqui da lateral. Que é franzidinha. Tá vendo? Fica bem fogadinha. Ó. Tá vendo, gente? Tá perfeito aqui no corpinho dele. Eu vou virar ele aqui pra vocês verem. Mas deixa o faquetinho, né? Incomodando aqui o mate. Aqui a parte de trás. Como é que ficou? Ó. Tá bem fogadinho também. Tá ótimo. Aqui, ó. Pega essa parte toda aqui do bumbum. Aqui na lateral. O Matheus aqui, gente. Ó. Ele não sossega. Tá ótimo também. Tá vendo, gente? Ó. Deixa eu arrumar o Matheus. Coloca a meinha aqui. Vamos dormir, né, bebê? Se der soninho, gente. O Matheus tá dormindo cedo. E ele acorda lá por mais oito horas, oito e meia. Aí eu mostro pra vocês aqui a hora que ele acordar no dia seguinte. E mostro o resultado da fralda. Prontinho. Já tá pronto aqui pra tá dormindo, né, bebê? Né? Pronto. Vamos dormir? Vamos ver, gente. Já no dia seguinte que o Matheus acabou de acordar. São sete e cinquenta e dois. Falta só uns minutinhos pra completar aí as doze horas, né? Que ele ficou com a fralda aí a noite toda. E tá que irritado, lindonas, porque eu trouxe ele lá do meu quarto, né? Pra cá, pro quarto da Emily. Que tá melhor pra me filmar, que é claridade. Aí eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, né, gente? Não precisei trocar a fralda dele aí de madrugada. Eu não troco. Eu deixo ele a noite toda aí com a fralda. Deixa eu tirar aqui, gente, que eu tô sozinha aqui filmando. Aí fica complicado, né? Olha como tá. Aqui tá cheia de xixi, que é onde concentra, né? A maioria do xixi que o bebê faz é aqui nessa parte da frente. Apesar que atrás tem o canal absorvente também, mas normalmente fica aqui. A gente tá bem firme ainda aqui, ó. O lacre que fecha. Tudo ok, ó. Até onde eu tô vendo aqui, tá sequinho, não vazou. Ó. Aqui também, na lateral. Tudo ok. Deixa eu virar o Matheus aqui pra mostrar pra vocês a parte de trás. Matheus ficar quieto, né, gente? Tá difícil. Então, gente, aqui a parte de trás tá sequinha. É porque ele quer sentar, gente. O Matheus já tá a fase levadinha, né? Ó, não sossega. Tá vendo? Como é que mamãe grava? Como é que mamãe grava desse jeito? Esse bebê que não sossega. Aqui, gente, que fofo. Que colinho, tá vendo? Tá irritado. Mas, enfim, eu vou tirar aqui a fralda dele, gente. Que é melhor, né? Que aí eu mostro pra vocês. Gente, acabei de tirar a fralda do Matheus. A parte onde concentrou todo o xixi que ele fez aí, durante esse tempo todo aqui, quase 12 horas. Gente, faltou só alguns minutinhos, mas vamos colocar o crédito aí de 12 horas de duração. Desde o tempo que eu coloquei aí, antes dele dormir, até agora, né? Que ele acabou de acordar. Tá vendo que espalhou o xixi pra tudo quanto é lado aqui? Principalmente nessa parte da frente. Só que o xixi não veio até aqui, ó. Onde fica acima um pouquinho do umbigo. Tá sequinho, tá vendo, gente? Olha. E aqui na lateral também não. Ó, tá seca a fralda. Ó, porque se tivesse vazado, estaria molhado, né? Matheus ia ficar molhado. Mas não, ele ficou sequinho. Assim que eu tirei a fralda, tá seco. E a pomada ainda tava um pouquinho ainda na pele dele. Ó. E essa parte aqui, onde fica a parte de trás do bumbum, fica sequinho, gente. Ó, até aqui em cima, não tem xixi. O canal absorvente se concentrou só nessa parte aqui toda. Agora eu vou enrolar ela aqui, gente. Eu faço assim, né? Tem gente que não liga muito pra essas coisas, não, né? Joga no lixo direto. Eu não, gente. Eu enrolo a fralda. Assim, ó. Aí eu pego essa parte aqui, ó. Faço assim. Deixo um rolinho. Ó. Ainda estico mais, gente. Deixo menorzinha. Porque eu tô usando só uma mão aqui. Mas, enfim. Eu enrolo com essa fralda já tem um tempo. É a única, assim, que ainda não vazou até agora com o Matheus. Que realmente, de fato, dura bastante. Eu fiz o teste noturno aí, gente. Porque durante o dia, a gente fica mais atenta à fralda do bebê, né? Quando faz o número dois, a gente troca logo. E no horário da noite, que normalmente eles dormem melhor. Pra gente não tá incomodando o soninho deles. É bom ter uma fralda de boa qualidade. Que absorva melhor o xixi, né? E tivemos que comprar mais fralda com o Matheus. O marido foi lá na Semana da Beleza, né? As promoções do supermercado Guanabara. Que ela tava bem conta. Se eu não me engano, tava R$23. Mas ela já teve mais barato. Já chegamos a pagar R$19,99 nessa fralda na Semana Guanabara. E ultimamente, eu tô dando prioridade pra tá comprando só ela. Que a gente tá até economizando fralda aqui com o Matheus, né? Porque ela é boazinha. E eu espero muito que esse conteúdo tenha sido útil aí pra você. Se te ajudou de alguma maneira. As lindonas estavam pesquisando algum pai, madrinha, titia, avó, né? Se foi útil, deixe aquele joinha. Comente aqui abaixo de sua experiência. Se você já usou essa fralda aqui com o seu bebê, né? Ou netinho. Tanto faz, né, gente? Comente aqui sua opinião. Vamos trocar dicas, experiência aí de mãe. Que Deus te abençoe. Tudo de bom. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!